Criatividade, alegria e descontração não faltaram na apresentação dos alunos do projeto Vida Nova, que trabalha conteúdos diversos, desenvolve projetos de forma interdisciplinar em suas oficinas, oportunizando às crianças uma maior interação e vivência nos temas trabalhados. O resultado desse projeto tem o objetivo de socializar o dia a dia do aluno, que frequenta o projeto de escola integral com toda a comunidade e seus familiares. É um momento lúdico que oportuniza o protagonismo infantil, tornando-se inesquecível para todas as crianças. O tema desse ano ele procurou, além do resgate, do cultivo e da valorização da arte sincense, também, Ana, trazer alegria e diversão para dentro do espaço escolar, através de jogos teatrais, jogos corporais, de brincadeiras de infância, as crianças puderam, vamos dizer, trabalhar várias áreas do conhecimento das crianças. Com isso, essas crianças vão se desenvolvendo tanto na sua curiosidade, na sua independência, na sua segurança, porque o circo, trazer o tema circo para dentro do projeto escola integral, foi uma proposta de trabalhar com a imaginação e a fantasia das crianças. Todas as 372 crianças envolvidas nos cinco projetos existentes na zona urbana e rural de Andradas, participaram do evento. Destas, 120 atuaram como artistas circenses, como Rafael, que faz parte do projeto da Escola dos Gonçalves. Minha fantasia é de caveira. O nome chama Fuga das Caveiras. É porque a gente se diverte fazendo teatro, né? A gente ensaiou bastante e a gente quer fazer bonito. Beatriz do projeto da Escola D'Aura da Guimar Lobo, da Vargem do Rigoni, se fantasiou para mostrar as cores do arco-íris e toda a alegria que elas demonstram. Trata das cores do arco-íris, da alegria do mundo. Ah, porque é uma experiência muito grande. Você gosta de vir apresentar aqui para os pais, para o público? Sim, com todo o meu orgulho. O circo é uma das mais antigas e completas manifestações populares e artísticas, sinônimo de alegria e diversão para crianças e adultos. Não há como negar que é uma arte mágica, que nos remete a um mundo encantado, fazendo-nos viajar na alegria dos palhaços e nos passos delicados da bailarina, nas acrobacias no picadeiro, nas habilidades dos malabares, no encantamento dos mágicos e na beleza das várias cores. Há muito tempo a gente está tentando fazer essa apresentação, mas surgem outras ideias e a gente vai deixando para trás. Esse ano não teve jeito. O circo, a alegria, a ternura, a inocência, o palhaço, e as crianças precisam ver isso. Nós precisamos resgatar o circo, resgatar toda essa alegria, toda essa inocência que o palhaço tem. Nossas crianças estão precisando disso. No total foram sete apresentações, todas com muita criatividade e emoção, resultado de um trabalho em equipe, de todos os profissionais envolvidos nos projetos. É muito legal, a gente se intera, a gente vira palhaço mesmo, de verdade mesmo, a gente é uma alegria, a gente brinca, a gente deve fazer ver, brinca, vai no computador, mexe, com grande alegria que nós, pelo quarto ano consecutivo, fazemos a culminância dos trabalhos que são feitos em todas as escolas municipais que tem o projeto de escola Tempo Integral. Então hoje realmente é a culminância de tudo que foi feito durante os anos. Agora, o que é mais bonito não é só essa apresentação, esse cuidado que os professores têm numa apresentação tão linda, mas o mais importante é o cuidado que nós temos com os nossos alunos no chão da escola, no chão da sala de aula, na rotina da escola, todos os dias dentro das nossas escolas municipais. É que nós, ano de Andradas, estamos servindo de modelo a outras prefeituras. A gente tem recebido vários prefeitos que tomaram posse em 2017, querendo conhecer o nosso trabalho com as escolas de Tempo Integral. Isso para nós é um motivo de orgulho e significa o quê? Que nós estamos no caminho certo. Eu quero agradecer imensamente o apoio da prefeitura municipal, da nossa superintendente, a dona Elvira, toda a equipe lá da Secretaria de Educação. Quero fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe do projeto, as professoras, supervisoras e coordenadoras e todas as crianças, porque de fato são eles que fazem acontecer todo esse trabalho bonito que a gente vai poder ver no dia de hoje. Obrigado.